Fala a verdade novinha quem é que te fode da surrada e pica na treta de abate fogueta e maceta fudendo tá chata mas que maravilha Fala a verdade novinha quem é que te fode da surrada e pica na treta de abate fogueta e maceta fudendo tá chata mas que maravilha Fala a verdade novinha quem é que te fode da surrada e pica na treta de abate fogueta e maceta fudendo tá chata mas que maravilha Fala a reference Pra verdade novinha quem é que é que mandava brilho Fala a reference Fala a reference Colequinha da minha irmã, muito bandida Falou que queria ser só a minha amiga Mas tô ligado na dela, como sou vividão Bandidão de pista, vou maceta, sapepe Ela já entrou no meu quarto pelada Olhando pra mim com cara de safada, pediu pirocada Ela já entrou no meu quarto pelada Olhando pra mim com cara de safada, pediu pirocada Ha ha ha, que que tem? Ha ha ha, que que tem? Te dou, te dou, na Marconi na Ruinhada também Te dou, te dou, na Marconi na Ruinhada também Te dou, te dou, na Marconi na Ruinhada também Te dou, te dou, na Marconi na Ruinhada também Vinte e quatro por quarenta e oito Minha favela vai tocar